Salmo 144, Comentário Bíblico Expositivo Warren W. Wiersbe Davi escreveu este Salmo para bendizer ao Senhor, versículo 1, glorificando a Deus por fazer dele um guerreiro e rei bem-sucedido e, também, para orar pedindo que o Senhor continuasse a abençoar seu povo. Estava preocupado com os perigos ao redor deles, versículo 6, 7, e com as necessidades dentro da terra, versículo 12 ao 14. Ao escrever este Salmo, usou partes do Salmo 18, seu grande cântico de vitória, quando se tornou rei, de modo que, talvez, o Salmo 144 tenha sido escrito nessa mesma época. 1 Samuel, capítulo 5 e capítulo 8. Durante os anos de exílio, Davi havia aprendido muita coisa a respeito de si mesmo e do Senhor. Neste Salmo, dá testemunho de Jeová, o Deus de Israel, e lembra o povo de que seu Deus não é como os deuses de seus vizinhos. Primeiro, o Deus amoroso que cuida de nós pessoalmente. Salmo 144, do versículo 1 ao 4. Davi havia passado cerca de dez anos como fugitivo e havia reinado sobre Judá por sete anos e seis meses. Quando se tornou rei de todas as tribos e transformou Jerusalém em sua capital, já havia visto muitas batalhas e ainda teria outras tantas pela frente. Porém, Deus prepara e equipa seus líderes, de modo que Davi não temia o futuro. Salmo 18, versículo 34, versículo 35. Salmo 55, versículo 21. Salmo 78, versículo 9. Para a imagem de Deus como a rocha e fortaleza, ver Salmo 18, versículo 2. Como escudo, Salmo 3, versículo 3. A expressão minha misericórdia também pode ser traduzida por minha bondade e meu Deus amoroso. Salmo 18, versículo 2, versículo 47. A associação entre amor e guerra é incomum. Mas no Salmo 97, versículo 10 diz, Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Davi herdou doze tribos que nem sempre se entendiam. Nos anos subsequentes à morte do rei Saul, a rivalidade e os conflitos entre as tribos geram inúmeros problemas. Porém, Deus promoveu a união política em Israel e deu a Davi a vitória sobre os inimigos de fora. Salmo 18, versículo 47, versículo 48. O cargo e a reputação de Davi não lhe subiram a cabeça, pois ele pergunta, Quem sou eu para que Deus faça isso por mim? As declarações nos versículos 3 e 4 trazem à memória Salmos 8, 4. Um lembrete necessário, especialmente quando pensamos que podemos lidar com a vida sem confiar em Deus. O termo hebraico traduzido por sopro é Abel. A mesma palavra traduzida 38 vezes por vaidade em Eclesiastes, vira também em Salmos 39, versículo 4 ao 6, Salmos 39, versículo 22, Salmos 62, versículo 9, Salmos 78, versículo 33, Salmos 94, versículo 11. A imagem da sombra que passa também pode ser encontrada em Salmos 102, versículo 11, Salmos 109, versículo 23, Jó capítulo 8, versículo 9, Jó 14, versículo 2, Eclesiastes 6, 12, Eclesiastes 8, 13. Não temos poder algum sem o Senhor. 2. O Deus poderoso que nos livra vitoriosamente. Salmos 144, versículo 5 ao 11. Deus usou essas mesmas imagens. Em Salmos 18, versículo 8, Salmos 18, versículo 9, Salmos 18, versículo 14 ao 17, Salmos 18, versículo 45 e 50. O povo de Israel não se esqueceu da aparição dramática de Deus no Monte Sinai, eis do capítulo 19, versículo 15 ao 25, eis do capítulo 20, versículo 18 ao 21. Mas aqui as montanhas e muitas águas parecem representar os inimigos de Israel. Salmos 104, versículo 32, Isaías 8, versículo 7, Isaías 59, versículo 19, Isaías 64, versículo 1 ao 5, Miqués capítulo 1, versículo 4, Naum capítulo 1, versículo 5, e Abacuque capítulo 3, versículo 10. Os estranhos, no versículo 7, são forasteiros que atacavam Israel. Alguns deles também tentavam se tornar parte do povo e causar problemas, versículo 11. Contavam mentiras e faziam juramentos que não tinham intenção alguma de cumprir. Quando levantavam a mão direita para jurar, não passavam de um gesto de disseminação, dissimulação. Ao contemplar o poder e a misericórdia de Deus, Davi entou um cântico novo ao Senhor, versículo 33, versículo 3, pois havia experimentado a ajuda de Deus de uma nova maneira, tendo aprendido algo mais sobre o caráter maravilhoso do Senhor. e começava como rei de Israel e recomeçava como rei de Israel. O plural reis é uma referência aos sucessores de Davi. Terceiro, o Deus bondoso que nos abençoa abundantemente. Salmo 144, versículo 12 ao 15. Em momento algum, Davi entrou em guerra simplesmente para conquistar territórios. Seu objetivo era defender a terra para que sua gente pudesse viver de modo pacífico e produtivo. O povo de Israel era o povo de Deus e tinha uma missão a cumprir aqui na terra. Assim, era necessário que tivesse filhos, versículo 12. Que suas necessidades fossem supridas, versículo 13. E que houvesse paz na terra, versículo 14. Todas as bênçãos lhes haviam sido prometidas na aliança de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. Se o povo e seus governantes obedecessem às leis do Senhor. Davi mencionou o lar e a família primeiro, pois a situação de uma nação é determinada pela situação de seus lares. Compara os filhos com plantas que crescem vigorosas. Salmo 127, versículo 3 ao 5. Salmo 128, versículo 3. Em seguida, passa aos campos para contemplar colheitas abundantes e rebanhos se multiplicando. Pensa os que também fazem parte da aliança de Deus. Há mais de uma tradução possível para o versículo 14. As vacas pejadas estão prenhas ou carregando cargas pesadas por causa da produção farta dos campos. Trata-se do retrato de uma família de animais que dá à luz a filhotes sem perder nenhum deles ou da vista descrevendo uma cena de batalha com o inimigo rompendo os muros e o povo gritando pelas ruas. Os gritos de lamento também podem ser uma expressão de tristeza ao ver o povo sendo levado cativo pelo inimigo. Em sua aliança com Israel, Deus prometeu vitórias sobre os inimigos, paz, prosperidade e uma vida feliz. Infelizmente, a nação rebelou-se contra Jeová e perdeu todas as bênçãos no cativeiro na Babilônia. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, pois Ele cuida de nós pessoalmente, nos livra vitoriosamente e nos abençoa abundantemente. e nos abençoa e nos abençoa e nos abençoa ны. co